Solicito às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem suas presenças nos pós-de-habilitação. A presidência do temporário primeiro do artigo 102 de agimento interno, dispensa de leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Passa-se a primeira fase da hora do dia, discussão e votação de parecer sobre a posição do sujeito de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.012, de 2018, em primeiro turno. Altera a Lei nº 22.914, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários do Estado. Autor, governador Fernanda Mata Pimentel, relator ex-presidente, faço a leitura do meu parecer. Obrigado. 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 Aparecer para primeiro turno o projeto de lei nº 5.012, de 2018, na Comissão de Administração Pública. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta comissão por meio de mensagem nº 357, de 2018, o projeto de lei em análise altera a Lei nº 22.914, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a seção de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado. A proposição publicada no Diário Legislativo, em 14 de janeiro de 2018, foi encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer. No seu exemplo preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Agora, compete a esta comissão, nos termos do artigo 102, para a primeira linha A e C do Regimento Interno, emitir parecer quanto ao mérito da proposta. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.012, de 2018. Em discussão, parecer? Não havendo quem queira discutir, em certa discussão, em votação. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Isso aqui agora vai só para o segundo turno, não é? Nós temos outro 11h30, não é? Convido os presentes para a reunião das 11h30min, para votar três projetos do MP e do TJ. Nada mais havendo a tratar. E cumprida a fida da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, os convidados, do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a valentura da...